Boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite ao Lindbergh, ao Jórgio, ao Márcio e a todos e todas que estão assistindo pela nossa transmissão no webinar, essa aula do curso O Mundo em que Vivemos. Vocês já estão acompanhando há alguns dias o curso, conhecem o nosso procedimento. Eu vou fazer uma explicação. Ô, Walter, podemos ir direto na aula, Walter, com o professor Jórgio, tá bom? Pode conduzir. Muito bem. Então, retomando aqui, essa é a quarta aula do curso O Mundo em que Vivemos. Esse curso tem dois módulos. O primeiro módulo intitula-se A Nova Guerra Fria e Quente, Estados Unidos e China. E o segundo módulo é O Império contra a Nuestra América. Nós já contamos aqui com uma aula do professor José Luiz Fiore, professor convidado da UFRJ, com uma aula do embaixador Celso Amorim, com uma aula da presidenta Dilma Rousseff. E agora estamos contando aqui com o professor Giorgio Romano. Giorgio Romano Tchucci é professor da Universidade Federal do ABC e tem um passado muito interessante que ele próprio nos contará se quiser, tá certo? Ele é de ascendência holandesa e italiana, um militante internacionalista do movimento sindical. e num certo momento da sua trajetória veio para o Brasil e não conseguiu ir embora. Continuou militando e teve uma vida que continua muito feliz aqui. A gente gosta muito dele. É meu colega na Universidade Federal do ABC e ele vai nos transmitir um panorama das disputas e conflitos nessa relação Estados Unidos e China. A última aula desse primeiro módulo, no dia 24 de junho, será com o Breno Altman. sobre o debate entre os estrategistas dos Estados Unidos e da China e depois nós começaremos com o segundo módulo. Uma observação importante que eu faço sempre é que os alunos estão assistindo a aula pelo webinar. E, portanto, não haverá interação direta entre os alunos e o Giorgio. Eu vou acompanhar as questões que forem colocadas no chat do webinar, consolidarei as questões e transmitirei ao Giorgio depois que ele concluir a palestra. Da mesma forma como nas outras aulas, o Giorgio vai definir o tempo que ele tomará na sua palestra inicial. Alguma coisa que pode durar entre 40 minutos, coisa que todos prometem no início e que, em geral, toma uma hora e vinte, que é o que todos fizeram até agora. Então, nos 40 minutos finais, a gente apresenta as questões que tiverem aparecido no chat e ele as comenta até às 11 horas. 11 horas, pontualmente, nós encerramos. Então, sem mais, com a palavra o professor Giorgio Romano. Muito bem. Agradeço o Val Pomar, o Lindenberg Farias, os demais envolvidos nesse curso. Aproveito de saudar a nova direção da Fundação Marcelo Brama, a figura do Aloysio Mercadante. E aproveito também para parabenizar a gestão do Márcio Poshman pelos trabalhos realizados. Tive a oportunidade de participar de alguns, aliás, de vários. Como o Valto falou, eu sou professor associado da Federal do BC, mas, desde o início de fevereiro, eu estou em afastamento para fazer uma pesquisa pós-doutorado na Universidade Livre da Amsterdã. Uma pesquisa sobre a relação China-Europa. Bom, o coronavírus impactou bastante a minha vida, complicou meus estudos, mas, ao mesmo tempo, a pandemia acentuou tendências existentes em movimentos em curso. E, nesse aspecto, na verdade, falo, de certa forma, facilitou, está facilitando a minha pesquisa. Eu vou compartilhar com vocês algumas dessas tendências e movimentos que estou pesquisando aqui. Quero dizer também que houve uma mudança grande na visão sobre o Brasil, nesses meses que estou aqui. No início de fevereiro, quando eu cheguei, percebi que o Brasil tinha saído do radar aqui na Europa. O enorme interesse que havia alguns anos atrás tinha desaparecido, tanto na academia como na mídia. Agora, o coronavírus trouxe o Brasil de volta no centro das atenções. e até, assim, pessoas comuns aqui, que têm agora uma opinião sobre o Brasil. Infelizmente, como vocês podem imaginar, a mais negativa possível. Nesse caso, não vale a máxima que não importa que se fale bem ou mal, desde que fale de mim. Nesse sentido, o coronavírus mostrou também, de forma mais clara para o mundo, o perigo que o governo Bolsonaro representa. Eu, de longe, acompanhando, evidentemente, as coisas aí, os WhatsApps, os grupos, mas eu vejo muita gente na esquerda no Brasil enfatizando a força que o governo Bolsonaro ainda teria. E eu não tenho muita certeza disso. Para mim, os números e os fatos apontam para um governo em decadência, com pouca possibilidade de reconquistar o apoio e a confiança que teve só um ano e meio atrás. Mas, independente do fato que possa ainda fazer muitos estragos. E isso contrasta com o que eu vejo aqui na Europa, porque chama justamente a atenção que a pandemia gerou aumento do apoio aos governos de plantão. Isso tem a ver com a busca de coesão social em torno de uma luta contra o vírus. Igualmente, pode-se observar aqui na Europa uma queda do apoio à direita radical. Quer dizer, à direita populista, nacionalista, enfim. Vamos entrar aqui na discussão sobre a nomenclatura que melhor capta a essência desses movimentos, mas me refiro à queda do apoio a só vir na Itália, às brigas alternativas para a aliança na Alemanha. E, certo, quem está ganhando a curto prazo com isso, nesse momento, é o centro político. Ou melhor, é o establishment. É que a gente agora fala de centro, mas, normalmente, até na Brasília, a gente quer dizer establishment. Mas acredito que o enfraquecimento desse direito mais radical possa abrir espaço a médio prazo, possa abrir espaço a médio prazo para uma esquerda mais contestadora, capaz de canalizar essas insatisfações difusas, insatisfações, sobretudo, em torno das desigualdades socioeconômicas, culturais, que vêm se acentuando nos últimos anos, ou melhor, nas últimas décadas. E estamos aqui assistindo a mobilizações completamente inesperadas a partir do assassinato do George Floyd. Para vocês terem uma ideia, só na Holanda houve manifestações relativamente grandes em mais de dez cidades, algo absolutamente inédito. Nada mais de jovens que não têm interesse em nada, que se mobilizam. Enfim, vamos ver até onde isso vai. Mas as manifestações na Europa não eram somente solidariedade com o movimento dos Estados Unidos, mas, sobretudo, um protesto contra o racismo aqui mesmo, que não tem a ver somente com o passado mal resolvido, mas com formas de discriminação na vida cotidiana, no local de trabalho, no presente. Bom, queria só falar isso com uma sequência de introdução. A minha fala aqui eu organizei em dois temas que estão muito ligados. Primeiro, eu quero... Enfim, vou falar um pouco, caracterizar o conflito China-Estados Unidos. E nisso, vou enfatizar muito a questão da corrida tecnológica, a quarta revolução tecnológica, indústria 4.0, ou o termo que se utiliza mais aqui, eu descobri, é a digitalização. Eu vi que o presidente Dilma já abordou aspectos importantes desse debate. Então, facilita. E a segunda coisa é onde fica a União Europeia nisso. Já que estou aqui pesquisando isso, vamos aproveitar. E o Fiore mencionou rapidamente a importância de olhar para a Europa para analisar os cenários possíveis da disputa entre Estados Unidos e China. Ele mencionou dois extremos. Uma Europa desintegrada, sem participação no grande xadrez, ou, se quisermos, na tábua do Vati, ou uma Europa com uma pleia, aí, no caso, sob liderança da Alemanha. É a única possibilidade. O César Morim também falou um pouco disso já. Ele usou, para relembrar, uma frase, se colocar um pouco já nesse debate, dizendo que os boatos sobre a morte da União Europeia são altamente exagerados. então eu vou pretender elaborar um pouco a partir dessas reflexões. Adianto que a chave está na capacidade, ou não, de organizar uma resposta comunitária. Sozinho, todos os países europeus são pequenos. Pequenos demais para fazer sombra aos dois gigantes, inclusive a própria Alemanha. E aí, uma parêntese, porque essa necessidade de se integrar para participar do jogo rebalha também para a América Latina e a África. Só uma forma de integração econômica e política permitiria essas regiões serem protagonistas nesse jogo de poder global. caso contrário, aí ficamos objeto da exploração, exploração dos recursos e peões no jogo dos outros. Mas, então, vamos lá. Primeiro ponto, a caracterização do conflito dos Estados Unidos-China. Fiori mencionou o longo debate que tivemos sobre a perda da hegemonia dos Estados Unidos. De fato, quando eu comecei a estudar relações internacionais, no início da década de 80, o debate era esse. Agora, o fato que os Estados Unidos tiveram a capacidade de rearticular sua dominação não desmerece esse debate que havia. Pelo contrário, nos coloca a pergunta como é que eles fizeram, como é que eles construíram sobre liderança do Reagan, do Ronald Reagan, essa nova hegemonia, essa hegemonia 2.0, na década de 80. E fizeram isso mobilizando os três poderes, poderosos instrumentos que eles têm. O FED, o único lugar onde se imprime o dólar, o pentágono e o silicon-vé, o silício, assim como uso esse termo como símbolo da capacidade tecnológica. Por uma questão de tempo, não posso me entender muito sobre esse período, mas o que me interessa aqui é que nesse novo arranjo da hegemonia dos Estados Unidos havia uma reorganização da produção global, mantendo o controle tecnológico, portando comandos sobre a apropriação do valor gerado ao longo das cadeias globais, mas os Estados Unidos se conformaram com a exportação do capital produtivo, com uma certa descentralização e, com isso, um déficit estrutural monumental na balança comercial, porque os produtos da manufatura eram, então, produzidos em outros lugares e importados. Mas isso fazia parte da organização da hegemonia, ou seja, o déficit comercial se tornou, paradoxalmente, parte da solução e não do problema para o Estado. desde que isso conseguisse manter o controle sobre o processo como um todo. E a China foi uma peça-chave nessa reorganização da hegemonia dos Estados Unidos, ao transformar o gigante asiático, foi transformado na nova fronteira da expansão do capitalismo dos Estados Unidos. E aí, um parêntese, às vezes, nas análises de esquerda, se enfatiza muito as crises do capitalismo, a crise da hegemonia, as crises das crises, enfim, se esquece que a dinâmica do capitalismo se dá por meio a uma sequência de crises e expansão. Crises que geram oportunidades para novas fases de expansão e expansão que geram novas crises. Eu, particularmente, sempre fiquei mais fascinado em estudar a capacidade de expansão, de resiliência. Em cada fase de expansão, enxergamos a centralidade das novas tecnologias, da corrida tecnológica, fundamentais para garantir o controle sobre a apropriação do valor ao longo das cadeias de produção global e também para manter a capacidade militar, que são as mesmas capacidades tecnológicas. Muito bem. Voltando para a China, então, a partir da década de 1980, muito resumidamente, ela entrou nesse jogo de reorganização da hegemonia dos Estados Unidos, que forçou, inclusive, a queda da União Soviética. Mas de que forma? Se tornou uma grande fábrica do mundo dentro de uma estrutura produtiva financeira ainda dominada pelo coração do capitalismo global. A exportação para os Estados Unidos dos produtos manufaturados ajudou, inclusive, a conter a renda dos trabalhadores dos Estados Unidos, porque os produtos chegaram baratos, o poder de compra, e os dólares, ganhos pela China, voltaram para os Estados Unidos na forma de compra de títulos da dívida do tesouro americano, formando os famosos mega-reservas chinesas, em outras palavras, financiando o endividamento do país mais rico do mundo, que é todo em dólar. Bom, exemplo clássico é a produção de celular, tecnologia e marca estadunidenses, com produção em grande parte das peças em montagem na China. Dos lucros gerados nessa cadeia, uma parte muito pequena ficava para a China e o consumidor dos Estados Unidos tinha acesso a um celular muito barato. Os lucros centralizados no centro do capitalismo e, porém, essa parte menor que ficava com a China, pelo volume, pelo tamanho, gerava uma riqueza que foi utilizada pelo Estado chinês, sob o comando do Partido Comunista, para aumentar o nível de vida de centenas de milhões de milhões de chineses. Parecia, porém, portanto, um verdadeiro ganho-ganho, win-win, como adoram dizer os chineses. E, na literatura, até hoje, falava-se muito em uma relação simbiótica, só com uma enorme assimetria, que eu acabei de explicar. E isso, porém, só funcionava enquanto a expansão do capitalismo estadunidense garantisse o desenvolvimento chinês. Ou, dito de outra forma, e talvez melhor, enquanto a China tivesse disposta satisfeita com o seu papel subordinado no sistema do capitalismo mundial, dominado pelo FED, o Pentágono e o Céu Convério. E, contrário ao que parecia no curto prazo, isso não era a vocação, nunca foi a vocação de China, de ficar nesse papel subordinado. E a crise de 2008 foi um divisor da Águas. A crise financeira de 2008, de um lado, mostrou esgotamento do que eu chamei da hegemonia 2.0 dos Estados Unidos, as dificuldades militares no Afeganistão e a escalada da violência no Iraque com o surgimento do Estado Islâmico já estavam mostrando que, mesmo as mais poderosas forças armadas do mundo, forças militares do mundo, podem muito, mas não tudo. e a queda do Lehman Brothers, que era o símbolo da crise financeira, 15 de setembro de 2008, parecia mostrar exatamente a fragilidade desse capitalismo financiarizado. Os próprios Estados Unidos, ainda no governo Bush, os republicanos, correram para a China para tentar integrá-la na busca de uma solução. Essa foi a base de transformação do G7 para o G20. A ampliação do G7 tinha um objetivo, integrar a China na solução e evitar que ela, enfim, seguisse um outro caminho naquele momento. Então, por um breve momento, os Estados Unidos sabiam, e talvez pela primeira vez desde o pós-guerra, que precisavam dos outros para se sair da crise. deles, que eles tinham gerado. Mas, uma vez superada a fase aguda, começou a busca de uma nova organização dessa hegemonia estadunidense, que eu chamei no artigo a busca da hegemonia 3.0. Não é a dominação que os Estados Unidos estão em crise, é a forma que ele organiza que esgotou e aí abre-se o debate lá nos Estados Unidos como manter sua hegemonia, seus privilégios, sua dominação. Esse artigo foi publicado na revista Mundo e Desenvolvimento do ano passado, vocês podem encontrar facilmente. Bom, esse debate nos Estados Unidos estava na base da disputa eleitoral entre Hillary Clinton e Donald Trump em 2016. ambos estavam buscando propostas para reafirmar e reconsolidar a hegemonia dos Estados Unidos. E ambos tinham clareza, como hoje de novo Biden e Trump, que parte desse esforço é conter a China. Então, a Hillary, na época, seguindo as orientações de ideólogos da política externa dos democratas, o Joseph May, defendia que os Estados Unidos precisariam reestabelecer uma rede de alianças porque não poderiam mais resolver esses problemas sozinhas e, ao mesmo tempo, precisava garantir que os Estados Unidos estivessem no centro das soluções dos problemas de várias crises climáticas, financeiras, etc., conflitos regionais. E o Trump, por sua vez, emprestou, não por coincidência, exatamente o slogan da campanha de Ronald Reagan em 1980, que era Make American Great Again, ou seja, dizendo not true, os Estados Unidos não precisam de ninguém, eles podem impor seus interesses unilateralmente e isso implica o enquadramento econômico, financeiro e político-ideológico dos seus parceiros, adversários e, muito importante, das multinacionais. A política se impõe, de certa forma, nesse momento, sobre a economia em defesa dos interesses gerais do capitalismo estadunidense. um pouco sobre essa questão das multinacionais. Como é feito isso? Isso precisa de muito mais estudo, porque poucas pessoas estão estudando isso. Mas aqui, as armas são o princípio da extraterritorialidade, da legislação anticorrupção e das sanções econômicas unilaterais. Essas são armas poderosas. Por exemplo, a acusação, a principal acusação contra a Meng Wanzhou, a diretora financeira global do Huawei, que está presa no Canadá ainda, a pedido da justiça dos Estados Unidos, com a acusação de violar sanções unilaterais impostas pelos Estados Unidos contra o Irã. Então, veja bem, uma empresa chinesa que faz negócios com o Irã e é preso no Canadá a pedido da justiça dos Estados Unidos. Da mesma forma, essas sanções, por exemplo, simplificando as sanções contra o Irã, mas, enfim, temos vários outros exemplos possíveis, também atingiram em cheio empresas francesas, por exemplo, a Total, a empresa petrolífera que teve de se retirar de megaprojetos com medo da retaliação das autoridades dos Estados Unidos. Se a Total faz uma operação com o Irã, não só seus ativos nos Estados Unidos podem ser sequestrados, como qualquer dirigente da Total com algum poder nessa decisão pode ser preso, em qualquer lugar do mundo extraditado. Temos um exemplo agora do Nord Stream, que é um gasoduto que liga a Rússia à Alemanha sem passar pelo mar, sem passar pelos países que criaram esse problema na Ucrânia, etc., já tem um gasoduto um, Nord Stream um, que é um joint venture, é uma operação conjunta que envolve a Rússia, a Alemanha e também outros países, França e Holanda, e, no caso, recentemente, o Trump aumentou as sanções contra a Rússia, especificamente sanções contra qualquer empresa que ajuda na construção desse Nord Stream, atingindo em cheio interesses fundamentais para a Alemanha, supostamente, seu aliado. Bom, quem tiver interesse, eu acho que a gente deveria ter muito mais interesse sobre como Estados Unidos fazem isso, a dominação, uma forma de orientar a atuação dos multinacionais, não só deles, americanos, mas qualquer. Tem um livro que saiu no início desse ano, ainda não sei em português, tem em francês e em inglês, em inglês se chama The American Trap, seria a armadilha americana, escrita por Frederick Chirucci. É a história dele, ele, dirigente do conglomerado francês Alston, ficou preso mais de dois anos em uma prisão de alta segurança nos Estados Unidos e ele aproveitou desse tempo para estudar todos os processos que tinham essa extraterritorialidade e que ele descobriu que a grande maioria, praticamente todos, eram contra empresas europeias, concorrentes de empresas americanas, nenhuma petróleo americana, nenhuma empresa americana que estava no negócio de defesa. Bom, isso evidentemente é muito improbável, como ele mostra, e hoje quem são as vítimas são as empresas chinesas, mas provavelmente a China vai reagir de uma forma um pouco diferente do que os governos europeus. Não à toa esse livro, apesar de ser publicado só recentemente, já é um best-seller na China. Agora, enfim, com relação às empresas americanas, vocês sabem que o Trump faz então essa política e volta para os Estados Unidos. De se concentrar nos Estados Unidos, a produção para o mercado interno, mas com isso as atividades de pesquisa. A ideia é que esse deslocamento não faz bem para a procura, a busca do novo desenvolvimento tecnológico. Isso não é um slogan vazio, não é um apelo geral. A ideia é que realmente, como eu já falei, a política interferindo em defesa dos interesses gerais do capital, mas sempre em defesa dos lucros, porque o Trump não diz, vem aqui porque tem meu chapéu, make a America great again. Não, ele baixou os impostos sobre os lucros de 35% para 22%, preços de energia baixíssimos por causa do gás de Schistro, várias medidas de desregulamentação e as novas tecnologias de robotização, de inteligência artificial, exatamente essas possibilitam fazer, de fato, parte, não toda, de realocar parte da produção para os Estados Unidos sem prejuízo para o capital. Agora, há um avanço claro da China, não só na produção, mas também na tecnologia, e esse é o desafio, isso gerou um consenso entre as principais forças políticas nos Estados Unidos, que é preciso agora agir antes que seja a tarde demais, ou seja, precisa chutar a escada da China, que a China está usando para fraseando o autor coreano Ha-Jung Chang, que escreveu exatamente o livro chamado em português, traduzido em português, Chutando a Escada. Quem não leu, leia. Chutando a Escada a Ha-Jung Chang. Porque agora a China não tem ainda essa autonomia tecnológica, ele ainda está bem atrás, com muitas deficiências em várias áreas, por exemplo, semicondutores, enfim. e de um lado atacar a China e reforçar a pesquisa nos Estados Unidos. E nesse esforço, como também o Reagan fez, e o Fiore já enfatizou isso, há novamente uma aposta na tecnologia militar como um dos carros-chefes. No ano passado, o Trump aumentou o gasto militar em 13%. É de 634 bilhões do dólar para 716 bilhões. São investimentos públicos contratando empresas estadunidenses envolvendo novas tecnologias. É política industrial-tecnológica na veia. Muito bem. Vamos agora para a perspectiva chinesa. Como coloquei, a vocação da China não era ser eternamente coadjuvante do capitalismo estadunidense. a continuação de sua caminhada rumo ao desenvolvimento equilibrado e o pleno exercício da tal almejada soberania nacional exigia, ao final, conquistar a independência do centro decisório externo. e não vejo aqui uma vontade de dominar o mundo, mas uma vontade de se colocar igual a igual na sua relação com os Estados Unidos. E, nesse tempo todo, a China apostou pesadamente na montagem de uma capacidade tecnológica própria, que o permitisse ela mesma coordenar as cadeias de valor. Não sei uma parte aqui embaixo, mas lá em cima. e ela chegou lá, essa subida na escada, é claro, o Trump tem razão, transferência tecnológica forçada. A China falou para as empresas multinacionais, quer vir aqui, quer produzir aqui, aproveitar das condições de mão dobra barata, aproveitar do nosso enorme mercado, tudo bem, mas tem que transferir tecnologia. Tem outros países, um país que vocês conhecem muito bem, que também cheio de multinacionais, grande receptor de investimentos produtivos internacionais, mas que nunca colocou, ou há muito tempo já não coloca nenhuma exigência de contrapartida. Muito bem. E, é claro, tem outras formas de apropriação de tecnologia, que não é nenhuma invenção chinesa, a história do desenvolvimento tecnológico está cheia dessas formas de apropriação da tecnologia. Muito bem. a crise de 2008 para a China, seu desdobramento parecia abrir a caminha para um salto, para subir realmente essa escala do Chiang, ou, como uma vez disse, o Wu Bai, que é um pesquisador da Academia de Ciências Sociais, a subida da Himalaia. e talvez aqui a China tenha superestimado a resiliência do capitalismo estadunidense e superestimado ainda a sua própria capacidade. É uma questão que eu coloco e que a gente pode depois eventualmente voltar na discussão. Mas fato é que em seguida chegou à presidência o Xi Jinping e ele incorporou essa política mais assertiva. então ele apostou abertamente nessa disputa pela dominação tecnológica e investimentos de todos os tipos em estruturas internacionais fora do controle dos Estados Unidos, independente do controle dos Estados Unidos. Banco de Infraestrutura Asiática, Novo Banco de Desenvolvimento, a própria iniciativa de Cinturão em Rota, Belt and Road Initiatives, e, em particular, chama muita atenção, chamou muita atenção o lançamento de 2015, já estamos em 2015, do programa Made in China 2025. Dizem que isso era inspirado no programa alemão, lançado alguns anos antes, chamado Indústria 4.0. O objetivo do Made in China 2025 era transformar a China em uma potência industrial tecnológica até o ano 2025. foram escolhidos os setores de ponta na qual a China ia conquistar um papel de liderança. Faça a questão rapidamente de mencionar esses setores para vocês terem uma ideia. Então, tem equipamentos marítimos, embarcações de alta tecnologia, ferrovia, maquinária, tecnologia agrícola, equipamentos aeronáuticos, área espacial, produtos biofarmacêuticos, equipamentos médicos de ponta, circuitos integrados, novas tecnologias de informação, tecnologia e equipamentos de geração da energia elétrica, robótica, e toda a questão da eletrificação do transporte. Então, veja bem, enquanto o Deng Xiaoping, lá atrás, pregava, ficar embaixo do radar, avançar, fazer os ovos sem cacarejar. Na era Xi Jinping, a China fala para o mundo, isso é made in China em 2025, assim era percebido no Ocidente, que a China vai dominar até 2025 as principais tecnologias constitutivas da Quarta Revolução Tecnológica. E a China falava, bom, os multinacionais ocidentais se querem participar, tudo bem, mas com pesquisa no território chinês e no marco estabelecido pelo Estado chinês. ponto. Isso, para os Estados Unidos, mas também para a Alemanha, era recebido quase como uma declaração de guerra. E a reação alemã é muito interessante, tem quem sugiro ler o relatório de pesquisa, muito bem feito, aliás, do principal Tengpeng, Instituto de Pesquisa sobre a China em Berlim, que é o Merex, Instituto Mercado de Estudos da China, Merex, é só colocar um Google, Merex, estudo Made in China 2025. Tem muitos outros estudos interessantes sobre a China lá, que tem impacto muito grande sobre o governo e sobre o parlamento. E já na introdução desses estudos, pesquisadores deixam claro que se a Alemanha não reagir agora, a China vai acabar com a indústria alemã. inclusive tem lá referências das implicações geopolíticas, enfim. Eu, nos últimos anos, em contato com pesquisadores chineses, eu confirmei algo que tinha sido publicado, que a China ficou um pouco, enfim, percebeu essa reação forte, tanto do Trump, que aí publicamente fala que tem que impedir que a China seja capaz de implementar esse programa, mas também a reação na Europa é muito preocupada, etc. Então, a China começou a usar menos as referências a esse programa Made in China 2025. Só que, recentemente, recentemente, acho que mês, não, é, é o mês passado, se não me engano, o Xi Jinping, ele, falando dos programas para sair da crise econômica provocada pelo Covid, isso é nova, falou do novo em programas e colocou 1,4 trilhão de dólares para exatamente essas tecnologias. Muito bem. O caso do Huawei, evidentemente, também é muito claro, é líder no 5G, acho que todos estão acompanhando, mais ou menos, essa discussão, também está muito presente no Brasil, aqui na Europa, também, debate forte, junto com a inteligência artificial, a rede internet 5G é a infraestrutura dessa digitalização, integração dos serviços, manufatura, a plataformização, que é chamada, as atividades econômicas, e aí, é interessante, enfim, quase em parênteses, mas é importante entender que o coronavírus acabou sendo o maior garoto propaganda da instalação do 5G, porque há uma forçada experiência de todo mundo ir online, que iria gargalos, mesmo nas cidades, com ampla rede 4G. O mundo que as empresas líderes da quarta revolução tecnológica do projeto foi testado como se fosse um ensaio, um trailer, durante a pandemia, ensino à distância, home office, consultas médicas online, reunião contra no Zoom, aliás, Zoom é um caso interessante, tem os Estados Unidos, pena China, universidades, governos na Europa proíbem a utilização do Zoom, porque tem pena China, enfim, dá uma tese, só, estamos usando aqui o Zoom. Enfim, tem a produção de processos sendo conduzidos à distância, compras online, etc., etc., não é à toa que empresas líderes dessa nova revolução tecnológica, Amazon lucrou muito, mas também empresas como a SLM, que é uma empresa líder, produz máquinas para produzir microprocessadores, que é, então, durante a pandemia, vendeu mais, ou seja, tem um processo de construção de capital, alguns que estão na frente e estão se preparando para esse mundo pós-pandemia, comprando essas maquinárias para aumentar o uso dos microprocessadores. O que a pandemia fez, ou melhor, está fazendo, é acelerar o desenvolvimento, a implementação, o uso dessas tecnologias, e com isso acirou ainda mais a disputa entre China e Estados Unidos, além de acordar a Europa de que se não reagir agora, vai ficar para trás mesmo. É claro que nessa corrida pela tecnologia, a própria busca da vacina, ele é já um exemplo, porque isso envolve alta tecnologia, as empresas farmacêuticas, que eram sempre um pouco, enfim, era politicamente interessante bater um pouco neles, agora, eles recebem bilhões sem muita discussão pública. Dá um Google Operation Warp Speed dos Estados Unidos, 10 bilhões de dólares do governo dos Estados Unidos para garantir que eles chegam primeiro à vacina. Já imaginou se a China chegasse primeiro? não dá na cabeça dos Estados Unidos. Bom, e a mesma coisa, enfim, a gente viu a tentativa dos Estados Unidos de comprar uma empresa alemã, uma reação muito forte da Alemanha, que acabou colocando o dinheiro dele, na empresa, e também o dinheiro da União Europeia para evitar que a empresa pudesse realmente se interessar nas propostas americanas, e o Macron na França fez a mesma coisa com a empresa Sanofi, que também estava para fazer um acordo de fornecimento privilegiado para os Estados Unidos em troca de uma injeção de dinheiro, aí o Macron falou, eu te dou dinheiro e nada de privilégio para os Estados Unidos. Então, nessa coisa, tem o vírus, toda essa discussão da busca da vacina, tem aí os traços de como se dá essa briga e também como se coloca, então, como a Europa está se despertando. A pandemia, isso eu vou falar daqui a pouco, estou vendo o tempo passando, mas, enfim, ele também fez uma coisa que é criar um ambiente político, eu já falei dos dólares, dos euros, dos euros para, a questão da procura da vacina, mas é mais geral, são investimentos públicos para sair o mundo pós-pandemia, uma vez que encontramos a vacina, estaremos com o risco de dezenas de milhares de desempregados, empresas altamente endividadas, governos altamente endividados, o projeto de reconstrução é investimentos públicos na digitalização das economias. não é? Bom, eu estava falando sobre a assertividade da China, é de disputar essas tecnologias, e parte disso também é querer chamar atenção para a nova assertividade chinesa no campo diplomático, atuação do centro dos diplomatas chineses na Europa, mas não só na Europa, tem na Austrália, Canadá, enfim, no Brasil, apesar que lá tem motivos de sobra para respostas mais contundentes, mas o que chama atenção é a diplomacia chinesa mudou completamente sua postura, tom da agressividade que na Europa se conhecia dos diplomatas estadunidenses. Esses diplomatas são conhecidas como wolf warriors, lobos guerreiros, é como referência a filmes chineses sobre heróis de guerra que são altamente populares na China, mas eu estou vendo aqui que o efeito do chamado wolf warrior diplomacy não é muito efetivo, pelo menos na Europa, enfim, se eu pudesse dar um conselho eu diria menos, menos, vamos devagar, mas enfim, quem sou eu não é o caso. Vamos para a parte sobre a União Europeia, então, acelerando um pouco, meados da década de 2000, sobretudo quem é mais jovem, talvez pegou já a imagem da Europa toda em crise, mas meados da década de 2000, isso faz só 15 anos, a União Europeia estava surpreendentemente bem a diplomacia do protocolo de Kyoto que entrou em vigor em 2005, repartuação com a Rússia, o tratado de Lisboa negociado em 2007, oposição franco-alemã que se juntou depois a Espanha com o Zapateiro contra a guerra do Iraque, se colocando lá diplomaticamente essas alianças com o governo Lula em torno disso e, não menos importante, o euro conseguiu decolar, porque na visão predominante, sobretudo nas economistas do meio de cima dos Estados Unidos, ele já fraqueceria no lançamento, explodiria no lançamento, enfim. Mais importante ainda, se você pega as pesquisas da opinião, é mostrar altos índices da aprovação para o projeto europeu entre as várias populações nesse momento. E ainda no início da crise financeira, já com a crise financeira nos Estados Unidos, havia um otimismo ingênuo que seria uma crise à angloxiação, que não iria atingir a Europa cofinancial, no máximo uma marolinha. O impacto em Londres era imediato por causa da interligação entre os setores financeiros dos Estados Unidos e Inglaterra. De fato, Londres deve ser entendido como sucursal do capitalismo estadunidense. Eu vi que o Celso fez a mesma referência de Londres como representação diplomática dos Estados Unidos, vai um pouco na mesma linha. Por ser atingido primeiro o Reino Unido, ainda no governo de Gordon Brown, trabalhista, havia até um começo em Londres uma defesa da possibilidade de entrar no euro. Essa discussão durou muito pouco, evidentemente, mas eu me lembro muito bem. Alguns meses depois, descobriu-se que os principais bancos da Europa continental estavam também até o pescoço envolvidos nesses títulos da dívida duvidosos, podres, embora classificados como AAA. Enfim, a União Europeia não estava nada preparada para isso, não tinha os canhões que o Banco Central Estados Unidos fechou. Os governos tiveram que se endividar além dos limites estabelecidos para evitar um colapso generalizado. Enfim, estavam se tentando trocar os pneus com os carros andando. Muito bem, só que assim, os trancos e barrancos foram montados mecanismos que se tornaria de extrema utilidade agora para evitar o colapso econômico diante da pandemia. Mas, naquela época, inclusive, na saída da crise do euro, não se tentou criar uma nova dinâmica no capitalismo europeu. A ideia então se restabeleceu, mas na ressaca criou-se um problema político. Por quê? Porque optou-se por diminuir os déficits públicos e o endividamento por meio de ajustes, cortes, para voltar às metas do tratado máfrica, que são, basicamente, que você não pode ter mais 60% do PIB da dívida pública e não mais 3% do PIB do déficit público. Isso foi feito com cortes que atingiram encher os trabalhadores. Ou seja, ao final, a sensação era que aquelas que tinham lucrado com as aplicações irresponsáveis foram salvas e que os trabalhadores pagavam a conta. E isso para poder estar de acordo com as regras da tal União Europeia, de Bruxelas. Então, logo, a ideia de ocupar Bruxelas gerava um campo fértil para a tal da direita populista em vários países. O centro esquerda foi penalizado por ter pactuado com essas políticas. Portanto, a agressividade do Trump e a assertividade do Xi Jinping pegaram uma Europa num momento muito complicado, com conflitos internos, falta de unidade, propostas, insatisfações. E o referendo sobre o Brexit era o símbolo do estado das coisas. E lembrando também que, ao mesmo tempo, as guerras provocadas em grande parte pelas agressões estadunidenses no Oriente Médio tinham gerado um fluxo de refugiados sem presidentes, para que a União Europeia também não estava preparado. Em 2015, a Alemanha, só um ano, em 2015, a Alemanha sozinha acolheu um milhão de pessoas. E, não estando preparados, também, os problemas que surgiram criaram mais, enfim, possibilidades para a direita populista. também, nessa fase, a China enxergou suas oportunidades, claro, e avançou compras de empresas na Europa que estavam com problemas, compras até de títulos da dívida, por exemplo, em Portugal, que ajudou, até hoje, explica, em grande parte, posturas diferentes na Europa diante da China, porque, no momento que os fiscalistas no Norte pregavam austeridade, devastavam pouca solidariedade com os países com maiores problemas, do Sul, a China só colocou como parte da solução. E, ao mesmo tempo, houve esse aumento grande por parte do capital chinês de empresas, inclusive na Alemanha de tecnologia, que começaram já a gerar outros debates. Do outro lado, a gente estava vendo o Trump apoiando ativamente o Brexit, ou seja, a ideia de ajudar numa certa desintegração. Em resumo, Europa fraca, desunida, estava se tornando objeto na disputa Estados Unidos e China, e cada país sozinho não teria capacidade de entrar na disputa pela Quarta Revolução Tecnológica. nesse caldo começou a surgir na Alemanha, no início do ano passado, no início de 2019, uma forte defesa do nacionalismo econômico, até então era uma praia da direita populista na Alemanha, mas agora o ministro da economia de centro-direita, o Peter Altmaier, lançou um documento que será com certeza considerado um documento histórico, bom, com certeza não, mas um forte candidato a ser um documento histórico, e depois, em seguida, o mesmo Teor apareceu num documento assinado junto com o ministro da França, isso foi em inglês, é fácil de achar, é Joint Comuniquei, Adjoin Declaration, Ministry of Economy, France, Germany, e vocês vão achar, muito interessante, e depois, esses argumentos entraram em vários documentos da Comissão Europeia, o argumento era mais ou menos isso, a gente gostaria tanto de continuar jogando futebol, mas já que estamos percebendo é que os outros começaram a jogar basquete, vamos nesse também, mais ou menos isso, ou seja, supostamente, a gente ainda gostaria de defender o mundo com as regras da globalização liberal, enfim, todas as portas abertas, sem restrições, sem proteção, subsídios, empresas, etc., abstraindo, evidentemente, da hipocrisia, porque a União Europeia teve, desde a sua origem, subsídios para o setor agrícola como um dos centros da sua existência, mas, enfim, estamos falando agora da manufatura avançada. E lembramos que os setores chaves da economia alemã, automobilística, bens de capital, indústria química, todos vão ser profundamente afetados pela quarta revolução tecnológica e, no caso, pela concorrência chinesa. tem vários outros elementos que, enfim, entram aqui, por exemplo, a China comprou portos importantes na Grécia, Itália, e, a partir daí, está investindo em uma logística dentro da União Europeia que, enfim, que mostra, do outro lado, a necessidade por parte da União Europeia de ter um projeto para essa logística. que o Porto Rotterdam está extremamente preocupado e contrata pesquisadores aqui para ver qual será o impacto desses investimentos chineses que estão que continuam a mil por horas durante a pandemia também, aliás. Mas, enfim, e ainda outra política da China era estabelecer um grupo com alguns países da Europa do Leste, a maioria membro da União Europeia, alguns aspirantes membros, um país que quer nesse mesmo, se chama Grupo 17 mais 1, que também gerou lá bastante preocupações na União Europeia. Ao mesmo tempo, os conflitos com os Estados Unidos, no caso, da Europa com os Estados Unidos, as questões do clima, os Estados Unidos saíram do, enfim, todos esses acordos, a questão do Irã, que já mencionei, as sanções, e, no geral, tentativa dos Estados Unidos de enquadrar a Europa dentro das suas estratégias. Quais eram, então, essas ideias defendidas por esse ministro da Economia da Alemanha, que ele ainda é, o Alemanha? Resumidamente, ele defende apoio a campeões nacionais, aquela coisa, aquela coisa do passado, coisa do Lula, não, está lá, está lá, no centro do debate num país altamente distribuído tecnologicamente industrial, campeão nacionais europeus. Ele diz, bom, ele fala abertamente, a Volkswagen, a Mercedes, a Bosch, a BAT, são empresas globais ou são empresas alemanas? Mas, também, há uma ideia que, mesmo, a Alemanha seria pequena demais. Um exemplo do que está acontecendo, das novidades, é a Battery Alliance, uma aliança dos governos e empresas europeias, diário público, as empresas, para recuperar o atraso no desenvolvimento das baterias elétricas, atraso, no caso, com relação à China. O Alemanha apoia o direito do Estado de defender empresas contra aquisições indesejadas, tanto dos chineses como dos Estados Unidos. Esse foi o caso com a compra de ações, no caso do CureVac, que é uma empresa alemã, era uma tentativa dos Estados Unidos que a Alemanha reagiu. ou seja, a defesa de uma ação estatal de política industrial tecnológica para aglutinar os capitais europeus e transformar a União Europeia sob liderança da Alemanha em um terceiro bloco com capacidade de negociar tanto com os Estados Unidos quanto com a China, mais ou menos igual a igual. Bom, veja bem, antes de prosseguir, eu já vou estar terminando porque já passei os 40 minutos, mas antes de prosseguir, quero deixar claro que estou compartilhando uma análise de tendência, não tenho nenhuma, não estou aqui falando uma opinião, não acho isso bom ou ruim, ou não estou torcendo que dá certo, não dá certo, estou falando ruim, o bom no nosso caso é o impacto sobre os trabalhadores, o impacto sobre a empresa de desenvolvimento, isso tudo evidentemente não temos, já passamos a fase da idunidade de achar que o acordo Mercosul-União Europeia seria mais simpático que a Alca, que evidentemente não é o caso. Mas, enfim, dito isso para não criar nenhuma confusão, o ponto que quero fazer é que estamos vivendo um acirramento da competição oligopolista entre as empresas multinacionais, que se mistura cada vez mais, ou melhor, se mistura novamente com a volta de uma disputa interestatal. E a União Europeia decidiu que vai tentar participar desse abrigo. É claro que para isso precisa ainda superar muitos problemas. Na verdade, o Brexit, paradoxalmente, embora tenha diminuído o espaço econômico, porque a União Europeia com o Reino Unido é o maior espaço econômico do mundo, é maior que os Estados Unidos, sem o Reino Unido ele perde. Mas, enfim, no fundo, para o que eu estava falando, o Brexit é parte da solução por dois motivos. Esse é o paradoxo. primeiro é porque ninguém mais fala desse aí, porque deu tanta confusão e tanta confusão que nem os partidos na França, na Holanda, estavam doidinhos se seguirem o exemplo do Brexit, ninguém mais fala porque sabe que ninguém no continente quer seguir essa confusão. Então, essa é a primeira coisa. Segundo, é que o que Degou, presidente da França na época da que 60, temia que o Reino Unido seria o braço dos Estados Unidos brecando qualquer avanço da integração se verificou de fato ao longo dos anos. A participação uma vez que o Reino Unido entrou em 73 estaliamente ele sempre, como for possível, brecava avanços no processo de integração. acontece que essas ideias do Aldo Maia e depois de outros, era interessante que surgiu o debate, mas no final do ano passado, se alguém tivesse me perguntado se acha que isso vai para algum lugar, eu teria de dizer não, um pouco provável. e aí entra a pandemia, porque a pandemia criou uma situação completamente inesperada e localmente com muito mais forças essas ideias. O que Steinmeier idealizou, desculpa, Aldo Maia idealizou no ano passado pode se tornar realidade agora com o tal do fundo de reconstrução, que vou falar um pouquinho, as interrupções dos fornecimentos no geral, em particular no setor de saúde, mas muitas indústrias automobilísticas no início ficou paradas não por um lock-out da decisão do governo da Alemanha, porque não tem as peças chegando da Ásia, então mostra a fragilidade das economias europeias. E, por exemplo, a Philips, que é uma multinacional holandesa, ele produz respiradores alta complexidade nos Estados Unidos e que os Estados Unidos exigiam que fossem vendidos prioritariamente nos Estados Unidos e não exportar do país de origem da Philips à Holanda, o governo holandês fica brigando, etc. Então, já falei da tentativa americana de comprar a Corvac, etc. Então, durante a pandemia na Europa, então, esse aspecto de ter essas ideias de que você precisa ter uma base industrial tecnológica e que as empresas multinacionais individualmente não pensam necessariamente assim, porque eles estão procurando lucro, então, qual o problema da base? Pensa a base. Por que não compartilhar tecnologia com a China? Na China, fazer pesquisa e desenvolvimento lá, se eu tenho acesso ao mercado, faça muitos lucros. e aí o Estado, a política alemã, diz, não, espera aí, vem cá, vem cá, vamos fazer isso aqui, eu dou dinheiro para vocês, se eu cair, precisa ter um, qual é o apoio político para isso? E a pandemia criou um clima muito propício para isso. Também, ao mesmo tempo, durante a pandemia, a União Europeia ganhou de novo a certa credibilidade, porque apesar das confusões, aqui e lá, os atritos, tinha muito estresse, fechava fronteiras, problemas, mas conseguiu colocar em ação os mecanismos criados ao longo da crise do euro. Por exemplo, você pega a ação do Banco Central Europeu, ele funcionou em quatro semanas com a mesma capacidade, tamanho e munição do FED. Na crise do euro, isso demorou quatro anos, todos os tragos que causaram nesses quatro anos. Agora, precisava menos de quatro semanas para montar um megaprojeto de injetar 750 bilhões de euro, que é chamado de... É o mesmo mecanismo que o, então, o presidente do Banco Central, o Drag, criou, que era uma forma criativa de... Enfim, porque, oficialmente, o Banco Central Europeu não pode financiar o endividamento dos Estados-membros, mas o Banco Central Europeu começou a comprar títulos no mercado secundário que, de certa forma, mantém os juros baixos e dá espaço para aumento de dívida a custos baixos para os países, no caso, hoje, para a Itália. Esse programa hoje chama PEP, parece o nome, o remédio, Pandemic Emergency Purchase Program, extremamente interessante. E depois vieram os programas dos governos fiscais, os programas da Comissão Europeia e, em menos de um mês e meio, foram injetados o valor equivalente a dois PIPs anuais do Brasil. Isso para segurar, se faz um lockdown, você faz uma coisa absolutamente inédita, não tem mais demanda, não tem mais produção, crise da oferta, crise da demanda, crise financeira. Então, se você não faz uma coisa gigantesca, você é uma crise social generalizada, uma quebradeira generalizada. Então, isso foi feito, eu já mencionei, a perda de apoio da direita populista, e, portanto, quando os governos se plantam e tem mais apoio, você é mais livre de negociar em Bruxelas, você não tem essa pressão. Mas, enfim, o que interessa é o que vai acontecer nos próximos meses, que isso vai ser decisivo. Porque uma coisa é evitar o colapso total, outra coisa é reconstrução, tal da reconstrução. Porque, de qualquer forma, há um brutal aumento de endividamento, de serviços públicos, pressão sobre emprego, taxas de crescimento negativos, como nunca visto no pós-guerra, pós-segunda-guerra mundial. Mas, o que é interessante, que eu estou lendo isso, estou vendo, às vezes, eu nem acredito que estou lendo, nem acredito que estou ouvindo, há um consenso que é impossível politicamente, socialmente, economicamente, na fase de sair a pós-pandemia, voltar a uma política de austeridade, como foi feito pós-crise do euro, para desmontar os déficits e endividamentos. Ou seja, a ideia agora, compartilhada com a Alemanha, economistas, estou vendo a televisão, aqui, tem um discurso muito diferente, que precisa aceitar altos índices de endividamento, ou seja, esquece que é 60% do Mastri, por que não 100%, ao final, onde se mostrou que isso seria fatal, inclusive, porque o custo da dívida é muito baixo, esse é um aspecto importante. Ou seja, a ideia que está surgindo é aproveitar desse momento para dar um salto, um salto, enfim, à frente com essas ideias, e isso precisa de uma solidariedade com os países mais atingidos, que não teve durante a crise do euro, porque a ideia, também na Alemanha, é que, sem isso, há um risco de desintegração. Isso existe, pode ser uma realidade. O que a gente vê é que vários países começaram a dar apoio às empresas nacionais, com prova, inclusive ações, tem a questão da indústria automobilística na França, a questão do Lufthansa na Alemanha, em troca de condicionalidade, que tem a ver com investimentos em tecnologia, e, no caso, muito a questão da economia de baixo carbono, o Green New Deal, que, inclusive, tem a meta de 2050, uma economia sem carbono, não é nem baixo carbono, isso é pesquisa de tecnologia, isso é a discussão que eu estava fazendo, onde a China fez muitos investimentos e está muito avançada. Tem algumas coincidências que tornam o segundo semestre muito propício, além do que eu falei do impacto da pandemia, mas que a Comissão Europeia, primeiro, tem uma nova gestão que começa agora, então ele já começa com essa nova orientação, com muito mais dinheiro desses fundos, uma gestão sob liderança da Alemanha, Ursula von der Leyen, e, portanto, é presuponho-se a maior coordenação com a principal economia do bloco, e, começando a nova gestão, o fundo de reconstrução que está em discussão agora, vai ser integrado no orçamento plurianual, 2021-2027, e, por coincidência, justo no próximo semestre, tem a presidência rotativa, cada seis meses muda, da União Europeia está, coincidentemente, também com a Alemanha, com a Angela Merkel, que será o último mandato, que depois tem umas eleições no ano que vem. Então, ou ela faz, ou ninguém faz, porque o ano que vem já tem as eleições, e, se não fizer agora, ninguém mais acredita, e essa sensação que agora, ou nunca, e a pressão, avanço da China, a pressão dos Estados Unidos, faz com que há toda uma mudança na discussão e na forma de colocar as soluções. O fundo de reconstrução nega um projeto enorme, que vai exatamente a investimentos públicos para a digitalização. É como se fosse a ideia da guerra, a guerra de destrução, e você, então, vai reconstruir algo de novo. É interessante, aliás, que a Merkel, nessa presidência da União Europeia, ela já marcou para setembro, já tinha marcado para setembro, uma cúpula com a China, União Europeia-China, em Leipzig, na Alemanha Oriental, fazer essa ponte com a Europa Oriental, e, para mostrar, para repactuar essa relação com a China, e mostrar para os Estados Unidos que a Europa tem sua própria política com a China. pode dar tudo errado, pode, o próximo semestre vai ser decisivo, se não avançar, a população perderá da nova confiança, e depois tem eleições na Alemanha, enfim. Mas uma coisa está certa, nos Estados Unidos, com Biden, com Trump, e a China, com Xi Jinping, vão continuar investindo pesadamente em sua capacidade industrial, tecnológica, financeira, no âmbito dessa disputa pela digitalização. E se a União Europeia não conseguir montar efetivamente um grande fundo, um grande programa de reconstrução à altura dos desafios, ela pode perder definitivamente sua credibilidade. Bom, uma última consideração rápida, esse fundo, e também fundos similares na Coreia do Sul, fundos similares nos Estados Unidos, de dois trilhões que o Trump já anunciou, são muitas vezes comparados com o Plano Marshall. E, se e não, quero só rapidamente, não é, não tem nada a ver com o Plano Marshall, porque o Plano Marshall tratava um projeto, um projeto dos Estados Unidos para a Europa. Agora estamos falando, no caso do Fundo de Reconstrução Europeu, que está em discussão agora na Comissão Europeia, estamos falando do projeto europeu para a Europa. Mas, sim, vale a comparação com o Plano Marshall, porque também naquela ocasião não se tratava de reconstruir o que tinha antes, no caso, antes da Segunda Guerra Mundial. O que o Plano Marshall fez é introduzir a lógica do furdismo, do capitalismo estadunidense na Europa, por meio de financiamentos, investimentos produtivos, internacionais, ou seja, ele substituiu o capitalismo europeu, que estava ainda muito baseado na exploração das colônias, nas relações de trabalho não organizadas, e deu lugar à reconstrução, a tal de reconstrução, não, era à construção do capitalismo americano, à integração das classes dominantes, enfim, quem tiver interesse tem um livro que já é bem conhecido no Brasil, apesar que não foi traduzido, The Making of the Atlantic Ruling Clause, o Case von der Bell. Mas, então, isso está acontecendo hoje também, esse é o ponto que eu quero fazer, não se trata de um fundo que simplesmente vai ajudar as empresas, não, é investimentos públicos pesados, direcionados para essa disputa pela Quarta Revolução Tecnológica para a economia digitalizada, e sem a pandemia, eu não vejo a arquitetura política, pelo menos na Europa, para criar essa resposta. Bom, então, eu vou parar por aqui para dar espaço a comentários e peço desculpa por ter me alongado. Vai, Walter. Muito bem. Para quem foi entrando durante a aula, nós já estamos com 456 pessoas assistindo. Nós ouvimos hoje o professor Jorge Romano dando continuidade ao curso Mundo que Vivemos, módulo 1, sobre China e Estados Unidos. O módulo 1 foi inaugurado pelo Fiore, depois tivemos Celso Amorim, Dilma Rousseff e agora o professor Jorge Romano. Nós vamos proceder da mesma maneira que procedemos nas outras aulas, ou seja, eu consolidei as questões que apareceram, não vou transmitir nenhuma pergunta direta, mas vou transmitir os temas. É mais do que é possível tratar nos 40 minutos que restam. Então, o Jorge vai escolher um, dois, três assuntos e os demais ficam para o segmento. Então, eu vou aqui passar a apresentar. Uma primeira questão que apareceu em algumas mensagens é de respeito ao combate à pandemia na China estritamente falando. A pandemia é estrito senso. Esse é um tema em debate político, os Estados Unidos fez acusações, o vírus chinês, etc. Então, esse é o tema um. O tema dois também é um tema recorrente, apareceu em outras aulas e aparece na luta política em geral. Ouvindo aqui o Jorge, ele fala China alta tecnologia, mas ao mesmo tempo se fala China trabalha escravo, China aproveitando uma enorme reserva de mão de obra, trabalhadores mal remunerados. Então, essa questão apareceu aqui também. Uma terceira questão também bem específica diz respeito à presença da China na África. Houve o perdão das dívidas, há o tema dos investimentos, terra, alimentos. É uma área do mundo onde há forte investimento e concorrência. Então, se pediu que se falasse um pouco mais sobre isso. Um quarto tema que apareceu aqui e apareceu em outras aulas também, que eu lembro até agora ainda não foi adequadamente desenvolvido, é o problema da Índia. Se fala muito de Rússia aqui e se fala pouco de Índia. Não estou falando aqui nesta aula, nas aulas que nós tivemos até agora. Qual é o lugar da Índia, que é uma imensa nação, etc., nesse contexto todo? Depois, tem uma quinta questão muito específica, mas que eu resolvi colocar aqui na lista, se isso te interessar para estar, que é a participação, tendo em vista que se fala de privatizações no Brasil, especificamente no tema do saneamento, mas há outras. A China é uma atora nesse processo de privatizações, de abertura de concorrências, compra aqui no Brasil. Essa é uma questão. Uma sexta questão que está sendo feita a todos, e, portanto, será feita também a você, é eleições nos Estados Unidos. Se vence Trump, se vence um democrata, muda alguma coisa na relação China-Estados Unidos? Se sim, o que muda? Uma outra questão que apareceu é que se comente aqui, querem ouvir a tua opinião sobre esse paradoxo que há na situação hoje, em que os Estados Unidos, que construíram a ordem mundial no pós-seguida mundial, agora parecem quem desrespeita essa ordem. E a China, que aparentemente, durante muitos anos, foi um contraponto a essa ordem, age por dentro dela e pede respeito a ela. Isso é verdade? Essa imagem é verdadeira? Não é? Então, se pede que se fale um pouco sobre regras da Organização Mundial do Comércio, participação na Organização Mundial da Saúde, respeito às decisões do processo de segurança da ONU, a institucionalidade mundial nesse conflito China-Estados Unidos. Aí, por fim, tem três questões que são, ao todo foram 11 que eu anotei, três questões que são mais, digamos, de reflexão estratégica. São questões que admitem mil e uma respostas possíveis. Então, eu vou colocá-las, se você escolher tratar uma delas, bem, mas, enfim, não são questões que, já adianto, que não são questões que admitem respostas simples. A primeira questão é, você falou de autarquização, de nacionalismo, de papel do Estado, no momento que a Europa vive, em função da pandemia, em que as posições da Alemanha podem evoluir num determinado sentido, e isso vai, de certa maneira, na contramão do que era a globalização e o neoliberalismo no sentido radical da palavra. Muito bem, mas, se é assim, a pergunta é, esse roteiro de prioridade para o nacional, papel intenso do Estado, interesses locais, em primeiro lugar, não é aquele roteiro que, em outra época, desembocou em guerras? Esse é um cenário possível? Essa é a primeira questão. A segunda questão é, supondo que nada mudasse no mundo, exceto o hegemon, se saísse os Estados Unidos e entrasse a China, que tipo de mundo a gente viveria? Eu sei que isso é uma coisa completamente sem nexo, do ponto de vista lógico, mas acho que está claro o sentido da pergunta, ou seja, supondo que a China ocupasse o lugar que hoje é dos Estados Unidos, em termos de hegemonia, ou que já foi dos Estados Unidos, em termos de hegemonia mundial. Que tipo de alteração isso eu teria para um país como o Brasil? Ou nós continuaríamos na mesma condição periférica? Enfim, esse tipo de reflexão que eu acho que a pessoa fez. E a última questão de alguns, já feita em outros, afinal de contas, a China é socialista? Ponto de interrogação. Essas são as 11 questões que eu anotei, repito, a expectativa nossa aqui é que você comente duas ou três delas, porque não vejo condição de fazer mais do que isso, mas, evidentemente, se é teu critério, o quanto você puder responder será bem aceito por todo mundo. Repetindo, nós estamos com 456 pessoas assistindo nesse momento. Com a palavra, Jorge Romano. Ok. Bom, muito obrigado pelas perguntas, as questões, muito bem agrupadas. Pelo volta, não deve ser uma coisa fácil. Bom, tem algumas coisas que não tenho condições de responder, por exemplo, a questão da Índia é importante, mas não tenho agora como desenvolver. Mas, é claro que a Índia, ele, Obama, ele investiu muito para aliança com a Índia, estimulando, inclusive, a própria capacidade nuclear da Índia como contraponto à China. Mas, enfim, aí precisa ver como a Índia consegue desenvolver e fazer com que a China fez, desenvolver a sua própria capacidade tecnológica, industrial, que está acontecendo, mas em muito menor escala. De qualquer forma, o ponto é importante para desenvolver em algum momento nesse ciclo. Eu queria responder a essa questão da pandemia, combate à pandemia na China. Veja bem, é evidente que as acusações do Trump são completamente relacionadas à questão eleitoral e aos seus erros em lidar com a pandemia. Evidente, se você pega, no início, até ele fez elogios e, de repente, quando ele percebeu os erros que ele tinha cometido, apareceu lá a pessoa culpada que seria a China. Na Europa, os Estados Unidos fizeram muita pressão, estão fazendo muita pressão para que a Europa entre nessas acusações, inclusive contra a Organização Mundial de Saúde. Há uma certa, às vezes, enfim, é uma negociação, às vezes, você vê alguma declaração, mas, no geral, a Europa não entra dessa forma nessa briga. Inclusive, porque seria hipocrisia demais. Eu vou dar um exemplo claro para vocês. Na Holanda, no final de fevereiro, carnaval, no sul da Holanda, região católica, já havia todas as informações sobre a pandemia, já havia casos gravíssimos na Itália. Ninguém fez nada. Explodiu. Se você pega os números daquela época, a Holanda estava no quarto lugar dos números de mortos por habitantes. E, depois, percebeu-se. Ou seja, a gente está lidando com uma... Você não sabe. Até hoje, a gente conhece muito pouco. E, na verdade, se a gente olha o que você já sabia sobre a capacidade do vírus se espalhar e o risco, você vê que todos os outros países reagiram com essas informações já disponíveis, reagiram tarde demais. Então, como é que você pode acusar a China de ter tardado em dar as informações? Essa é uma coisa. E, depois, enfim, claro, existe, como eu entendo, que houve um debate na própria China sobre o que exatamente aconteceu, que, enfim, então, essa é uma questão. Sobre a questão que é um pouco a privatização no Brasil, tem um pouco a ver com, é um tema que eu estudo bastante, que é a questão dos investimentos, isso vale também para, enfim, os investimentos chineses no Brasil, o Brasil é um dos países que mais recebe investimentos, você teve, a China sempre foi um receptor dos investimentos produtivos, dos investimentos das multinacionais, e nessa fase da expansão do capitalismo chinês, da expansão, da assertividade que eu falei, um elemento que eu não mencionei, eu mencionei pouco, é exatamente exportação do capital, a compra de empresas, né, Portugal, que eu falei, aproveitando a crise do euro, mas também a compra de empresas estratégicas, uma empresa robótica, que criou toda uma grande discussão na Alemanha, e a compra dos portos, etc., e também isso está acontecendo no Brasil e na África, mas se você pega os números na sua totalidade, você vai ver que, na verdade, eles são muito inferiores ainda aos investimentos, mesmo na África, das potências europeias e dos Estados Unidos. acontece que para os europeus e os Estados Unidos, que tem grandes, enfim, multinacionais no Brasil, a participação nas privatizações, etc., etc., vamos lembrar lá atrás, décimo 90, elétricas, espanhóis, portugueses, então, o que está acontecendo é que surge um novo ator, um novo ator que atua, de fato, vamos dizer não exatamente da mesma forma, cada um tem esse jeito de atuar, são as empresas chinesas, como aquelas, sobretudo, aquelas que atuam no Brasil, são muito empresas estatais que têm políticas de mais longo prazo, eles têm objetivos estratégicos, não é a satisfação do lucro de acionismo a curto prazo, mas, de qualquer forma, tanto o problema não é não sei se a agressividade é a palavra certa, mas o avanço do capital chinês, tanto no caso do Brasil, vamos ficar no caso do Brasil, a questão é que eu mencionei isso rapidamente, o Brasil nunca colocou contrapartidas para essas empresas multinacionais, o Brasil é o país onde as empresas multinacionais, com relação à economia como um todo, tem uma participação maior que na China, maior de qualquer país do BRICS, um país que nunca teve fechado as empresas multinacionais, como se fala, ah, o Brasil era fechado, era fechado a questão comercial, então, os principais setores-chave da economia estão em mãos das empresas multinacionais, com alguma rara exceção, isso significa que se você obriga eles, como a China fez, de investir na tecnologia, e monta de lado sua capacidade tecnológica, eles não vão fazer, porque uma empresa multinacional ia investir realmente em tecnologia no Brasil, se ele tem os laboratórios dele na China, Japão, Estados Unidos, Europa, então, essa falta de uma política mais assertiva, e eu, quando você pensa, por que a China conseguiu, por que a Malásia não conseguiu, por que o México, a China vai dizer que tem um grande mercado, a troca era essa, tem acesso ao mercado enorme, não era só mão-dobra barata, mas o acesso ao mercado, agora o Brasil também tinha isso, entendeu? Então, o que precisa o Brasil fazer diante dos multinacionais chineses, que vem tanto nas privatizações, as concessões, agora você vai ver, quando o governo lança as concessões, ferrovias, estradas, chineses vão estar lá, óbvio, é um, oportunidades que, que, que eles não vão deixar passar, mas, o que precisa é colocar contrapartidas, fazer a mesma coisa que a China fez com a capital internacional, mas não é só contra a China, é também contra as empresas americanas, contra as empresas alemães, etc, etc, entendeu? Agora, o Boeing desistiu, por causa do impacto do COVID, mas, enquanto eu tento explicar que tem um movimento, uma nova corrida tecnológica, a quarta revolução tecnológica, e que isso exige que você apoie alguns centros de pesquisa, empresas, que precisam de investimento público, essa discussão na China, na Coreia, na Europa, nos Estados Unidos, e aqui no Brasil, lá, na Europa, aí, você vê lá o Guedes falando coisas que são absolutamente do passado, que você vai, depois da pandemia, desmontar as dívidas e os gastos com desmonte do Estado. Então, não há nada específico a ser feito com relação aos investimentos multinacionais do capital chinês, o que precisa ser feito é com relação a todos os capitais internacionais, os seus frutados já falavam da X-60, não é para barrar as empresas internacionais, é para colocar eles dentro de uma estratégia de desenvolvimento nacional, nacional, é isso que a China fez, o problema é que cada vez que eu tento discutir, evidentemente no ambiente nosso do PT, mas com um público, vamos dizer, mais liberal, eles acham que eu estou defendendo o fechamento, não é isso, então, essa é uma questão, ou seja, muito do que se falou contra a forma como as empresas chinesas estão chegando, claro, precisa criticar, mas não é, o problema é da forma, eles não fazem diferente do que os europeus e americanos fizeram, a mesma bala para a África. Bom, a questão da China, tecnologia e mão de obra barata, veja, é claro, é um país em desenvolvimento, há milhões de trabalhadores e há uma preocupação enorme com a coesão social, então, há um esforço de manter empregos, por exemplo, no campo, de criar, enfim, não são coisas contraditórias, entendeu? É uma fase, inclusive, de transição, você ainda tem muitas multinacionais ocidentais trabalhando com trabalhadores com mão de obra barata, mas isso não é mais o centro do dinamismo, e a China não quer que isso continue sendo o centro do dinamismo, que é exatamente fazer subindo essa escada, esse é um processo, e também a bom, enfim, tem gente muito mais capacitada do que eu de falar disso, mas os próprios trabalhadores chineses, eles vão reagir também, eles vão querer, e teve, tem vários relatos de mobilizações, várias, e, enfim, a China entendeu a necessidade que um desenvolvimento equilibrado exige uma coisa, exige proteção social, etc., etc., então, enfim, não é uma contradição aí. peraí, o paradoxo, veja, dos Estados Unidos, eu tentei explicar que não é, essas organizações internacionais que os Estados Unidos criaram em 1945, eles eram funcional para aquela expansão do capitalismo americano, em vários momentos, inclusive, já naquela época, eles fizeram as coisas unilaterais, o Vietnã não foi com o Conselho de Segurança, jogar mais bombas na China do que em toda a Segunda Guerra Mundial, não foi com o Conselho de Segurança, então, a ideia do que os Estados Unidos seguiram, não, ele sempre foi útil, essa é a vontade de você ser poderoso, você usa quando convém e usa estruturas paralelas ou de forma unilateral, agora, em fases, agora que a gente está vivendo, que o Trump faz, ele aposta muito em relações bilaterais, mas o Reagan fez isso também quando ele obriga o Japão a desvalorizar, desculpa, a valorizar a sua moeda, para quebrar a capacidade da exportação do Japão, ele obriga os chamados acordos voluntários para diminuir as exportações e obrigar as montadoras japoneses a produzir nos Estados Unidos, isso tudo era bilateral, enorme invenção do Trump, na verdade, o Trump, ele vai enfatizar mais, sim, essa forma bilateral de atuar, mas tem o establishment, a ideia de sair da OTAN, por exemplo, agora se fala muito, ah, o Trump está retirando 9 mil soldados, mas espera aí, o Obama retirou 11 mil soldados da Alemanha, ninguém falou nada que ele estava saindo da OTAN, então, o Trump colocou, vai ter 25 mil soldados na Alemanha, parece bom demais, para que? aliás, 25 mil soldados, entendeu? Então, ele está acabando com a OTAN, porque existem estruturas, acho que foi o Celso Amorim que falou do Deep State, ou seja, no Estado, as estruturas que vão continuar apostando em certas estruturas, a OTAN, com certeza, é uma dessas, e muitas vezes, atenção em torno de algumas organizações internacionais, na verdade, são formas de tentar enquadrar os países, tanto aliados como competidores, dentro de uma estratégia dele, e aí vou terminar com, ah, não, tem mais tempo, por aí, a questão da diferença entre o governo Biden, no caso, parece que é isso, e o governo do segundo governo Trump. Veja, de qualquer forma, nos Estados Unidos, eles estão procurando manter seus privilégios, significa manter a sua hegemonia, significa manter a sua dominação, e ambos sabem que a China é uma ameaça para eles. e, de certa forma, não é que, como eu falei, os democratas tendem a achar que é melhor para os Estados Unidos, nesse momento, você compartilhar com novas alianças, uma rede de alianças, e, mas se você olha, por exemplo, durante o Obama, as maiores que eu estava falando para vocês, da forma como os Estados Unidos usam uma legislação deles, nacional, para, com base nele, sequestrar ativos de empresas e prender representantes dessas empresas, quando você vai ver, quando isso mais aconteceu foi durante o Obama, com relação ao Cuba, por exemplo, o banco francês, Paribas, pagou 8 bilhões de multa por ter fé de negócios com a Cuba, o que os Estados Unidos tem a ver com isso? A França faz uma relação, não é coisa do Trump, a busca de subordinar os aliados e, sobretudo, impedir o crescimento da China será presente tanto com o Biden como no Trump. Agora, claro, há diferenças em várias outras áreas também muito importantes, a começar com o estilo, a agressividade que estimula a agressão contra minorias, a questão do racismo, a gente viu, essas coisas são muito importantes também. Portanto, para a paz mundial, não vejo nenhuma garantia que um ou outro seja melhor, mas para a paz nos Estados Unidos, eu tendo a achar que o Biden é melhor, porque o Trump é, assim, há menos conflitos raciais, a questão da, enfim, da forma como as tropas dele, vamos dizer, atuam, então, mas para nossa conversa sobre a disputa China-Estados Unidos, eu tendo a achar que vai ter algumas mudanças, mas que o acirramento do conflito está aí dado, isso depende das negociações, pode, por exemplo, com relação à Rússia, é evidente que Hillary Clinton teria tido uma postura muito mais agressiva, com relação à questão da da Síria, por exemplo, a Hillary estava doidinha de uma ação muito mais decisiva, militar, e que, isso quando era ministro das relações exteriores com Obama, certo? Então, os democratas, eles não, um governo democrático, do Biden, sobretudo, não garante de nenhuma forma que podemos resolver essas disputas de forma pacífica e que o Trump apontaria para resoluções mais agressivas. Aliás, justiça seja feita, e isso precisa também de reflexão, eu acho que o Fiore mencionou um pouco isso, o governo Reagan, ele pressionou muito, aumentou muito o gasto militar, isso foi fundamental exatamente para recuperação, terceira revolução tecnológica, mas quantas guerras ele fez mesmo? O que o Reagan invadiu? Granada, uma ilha. Não, não é que não seja importante, mas, e o Trump, ele gritou, falou, gritou, falou, aumentou também o gasto militar, mas não é aquela, a procura, ele não, ele não, teve várias forças no governo que queriam invadir a Venezuela, o próprio Bolton, que agora tem postura de, é o assessor que saiu, agora escreveu um livro para detonar o Trump, enfim, você pode ver que as brigas em família tem todos os lados. bom, isso sobre as eleições, mas então, de novo, para o povo dos Estados Unidos, para a paz nos Estados Unidos, eu espero que o Biden ganhe, mas do ponto de vista da relação com os países em desenvolvimento, do ponto de vista da relação com a China, com a Rússia, pode ter diferenças, mas, na essência, é manter, é fazer tudo que for possível para manter esses privilégios, para manter a sua hegemonia, para reorganizar a sua hegemonia, para conter o avanço da China e para manter a União Europeia, sim, existente, porém, o fraco o suficiente para dominar, forte o suficiente para resistir à influência chinesa. Isso vale para os dois, na minha opinião. bom, tem, peraí, você colocou aqui, é, veja, eu, se a China fosse hegemonia, é um pouco o que eu falei, a, 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 a forma da China atuar, ele não, ele exporta capital, né, ele, ele vai atrás de recursos naturais, né, ele tem, no âmbito internacional, uma estratégia capitalista em função do seu processo de acumulação, né, isso não é nenhum, isso não diz nada sobre o que está acontecendo na própria China, né, isso pode ser uma contradição, não, não sei se é uma contradição, mas para os países não existe essa questão do sul-sul, né, ou de ganho-ganho, né, isso é leiro-leiro, certo? Eles vêm aqui para, como também o capital europeu, o capital Estados Unidos, para lucrar, para se apropriar dos recursos e, inclusive, para, enfim, influenciar a própria organização da economia brasileira em função do seu processo de acumulação, a questão da agricultura é uma questão evidente, né, você pode dizer a soja, inclusive, acabei de publicar um artigo em Le Monde Diplomatique com um aluno meu, Renaldo Campos, onde a gente mostra como a China opta por depender da importação da soja, porque a soja existe muita terra, muita água e pouco mão do obra, então eles tiveram enorme expansão da agricultura, poucas pessoas têm isso, na cabeça, mas a China fez enormes investimentos em tecnologia agrícola, aumentou muito a produção, mas não na soja, onde o consumo aumentou muito e o Brasil faz isso, então um terço da área agrícola do Brasil está em função da exportação de soja para a China, e aí alguém fez um comentário para mim, não, mas porque o setor agrícola também é muito forte, por isso que essa relação com a China, mas é o contrário, também pode-se afirmar a demanda chinesa, construída ao longo dos anos, agora os investimentos em ferrovia, em portos para garantir o escoamento, as exportações de soja e de outros, do eucalipto, etc., outros que exigem muita água, muita terra, isso também fortalece exatamente esses setores, entendeu? Então você vê aí uma relação entre aqueles, porque grita de um lado contra a China, mas do outro lado vários setores constitutivos do apoio a Bolsonaro, eles mantêm essa relação firme e forte com a China, ou seja, o problema aí não é a China, porque os Estados Unidos, como eu insisto nisso, portanto, eu não acho que a China está tentando dominar o mundo, na verdade, eu também nunca achei que essa era a vocação da União Soviética, mas da China, com certeza, muito menos. O que a China está fazendo é desenvolver seu país, que é gigante, que tem grandes necessidades, e a atuação das suas empresas, apoio das suas empresas no exterior, ele está em função desse processo de desenvolvimento e, no caso da Ásia, ele entende que a sua soberania também exige uma saída da influência dos Estados Unidos. Exatamente por isso, eu acho que a Merkel tem essa visão que é possível, é perfeitamente possível fazer uma pactuação entre a União Europeia e a China, vai ser muito interessante acompanhar essa cúpula em Leipzig, que não é uma cúpula que tem encontros anuais, é uma cúpula especial que a Merkel inventou, vai ser muito interessante acompanhar, exatamente porque vai se tentar, isso pós-Covid, espera-se, vai se tentar exatamente estabelecer uma relação que garante uma convivência, onde a Europa reconhece, há de reconhecer, senão não vai dar certo, o direito da China de se desenvolver, de continuar a se desenvolver, entender que a China é ainda um país em desenvolvimento, e, do outro lado, a China, então, também, vamos dizer, respeitar essa relação com a União Europeia, que, como eu falei, o que, diante da própria desintegração, da confusão na Europa, com a crise do euro, a China aproveitou, fez relações com alguns países, depois investindo em outros, enfim, um pouco como os Estados Unidos também fazem, jogar um país contra o outro, e manter a União Europeia fraca para poder ter mais influência. nesse sentido, essa relação pode também garantir uma certa, teve uma pergunta se há um risco de escalar para uma guerra, eu não vejo isso agora, eu não vejo nenhuma sinalização que há uma preparação para a guerra, uma necessidade de guerra, mas é claro que tem alguns conflitos que precisam ser resolvidos, e com certeza Taiwan é um desses, então isso é um ponto que aí não é com a União Europeia, mas quando se fala que não tem uma guerra generalizada à vista, eu falei do aumento da competição entre as empresas multinacionais de um lado e a rivalidade interstatal. Sim, isso parece muito as discussões antigas, o debate clássico sobre a relação do imperialismo, etc., mas há, nesse momento, a própria presença das bombas atomas, eu tendo a achar que esse conflito vai se dar muito mais no controle das cadeias, na apropriação do lucro e não exatamente preparação para a guerra. Mas, enfim, esse é um debate, eu vi que o Fiore fez lá algumas colocações um pouco diferentes. Então, eu acho que mais ou menos o que eu... Eu só, então, posso também falar uma coisa rápida, que não foi perguntado, que eu achei que alguém ia perguntar? Claro, você tem nove minutos. Não, não, tudo bem, não preciso também completar tudo, que aqui já é muito tarde, gente, eu fiz isso com volta, eu falei, eu quero gravar, eu quero ao vivo para poder ter essa interação mínima que é possível pelo Zoom, mas aqui já são quase quatro horas. Mas a pergunta é com relação à questão do clima, que mobiliza muito e que é uma questão muito presente e alguns falaram que a própria pandemia vai colocar a questão do clima no segundo lugar, mas eu acho que não. A questão do clima tem muito a ver, tem muito a ver com essa corrida tecnológica, a disputa pelas novas tecnologias, mas tem também a ver com a independência, o que a União Europeia está tão investindo e quer investir e quer usar esse fundo da reconstrução, eu falei da aliança para a bateria, tem vários outros projetos que são tecnologias que garantem sair da dependência de energia fóssea, porque a União Europeia não tem mais, não tem petróleo, não tem gás, tem pouco carvão e carvão é complicado, então, a dependência é muito grande, nessa busca de uma maior controle regional, a busca do, é o projeto do Green New Deal, que é o projeto aprovado na Comissão Europeia, ele está muito ligado à tecnologia e a uma soberania, mas veja, contrário aos grupos da direita populista que defendiam os chamados soberanistas, eles eram chamados de soberanistas, sobretudo na França, não é imaginável que se pode conquistar isso em nível desses países pequenos, porque mesmo a França e a Alemanha são países pequenos, então, nesse aspecto, essa tentativa, essa nova tentativa, talvez, enfim, talvez seja uma última chance de mostrar como a integração é importante, é também uma reflexão sobre a América Latina, não há nenhuma possibilidade de você retomar qualquer projeto desenvolver, pensar no projeto enfim, qualquer que seja um desenvolvimento industrial tecnológico está longe do debate no governo atual, mas que a gente precisa retomar com força e com os outros, exige uma opção latino-americana, como eu falei, a mesma coisa para a África, porque senão esses países, a gente já, no Brasil, a gente perdeu toda a terceira revolução tecnológica, a terceira porque tinha a crise da dívida, o desenvolvimento da capacidade produtiva no Brasil nunca estava tão próximo ao centro que em 79, inclusive tem estudos que mostram isso claramente, porque aí o Brasil parou, toda a América Latina parou e os outros começaram a investir pesadamente em tecnologia, agora estamos no início de uma nova fase e a gente tem agora um projeto que vai exatamente, completamente na contramão, quer dizer, para eles, acho que então o Brasil vai ser uma grande fazenda e o chip para o chinês está bom, entendeu? eles não vão se preocupar com o desenvolvimento industrial tecnológico do Brasil, não vão mesmo, para eles está ótimo, eles vão dizer, não, a gente é complementar, você exporta a soja e a gente então mesmo o Brasil com toda a riqueza grandeza que tem, ele precisa da América Latina, então talvez se a Europa consiga enfim, mostrar o avanço, a importância dessa integração para se colocar, para criar condições para o seu desenvolvimento tecnológico, enfim, no caso deles participarem dessa briga de uma forma autônoma, porque se a Europa não conseguir vai ser isso, vai ser um espaço onde a China e os Estados Unidos vão disputar lá seus projetos, o que já é a realidade aqui e uma forma de responder é, passa necessariamente pela integração, que acho que vai ser inclusive o objeto de outras outras aulas, não é isso, Walter? Então, eu ficaria por aqui, agradeço novamente as perguntas e enfim, espero ter contribuído com a reflexão e sempre à disposição. Muito bem, então, me compete aqui agradecer ao Jorge Romano, professor da Universidade Federal da BC, por ter contribuído durante essa aula no curso Mundo em que Vivemos, ele já nos contou que lá são quatro horas da manhã, ele fez a gentileza de fazer a aula ao vivo para poder ter essa interação e dou esse retorno para ele e mais de 400 pessoas acompanharam esse esforço, então valeu a pena. Desejo boa noite a todos e a todas, bom dia para o Jorge, mas... Tá certo, eu sou bicho noturno, para mim não tenho problema. Obrigado ao Márcio também que nos acompanhou aí. Sim, obrigado ao Márcio. Muito bem, boa noite a todos e a todas e encerramos por aqui. Boa noite, Jorge. Ok, boa noite, tchau, Walter.